O livro de hoje é um lançamento da editora Record, que compila várias cartas e trechos de diário do líder da SES e um dos principais arquitetos do Holocaust com a sua mulher, além do diário de sua filha. O livro de hoje é Heinrich Himmler, cartas de um assassino em massa, e Michael Wild e Catherine Himmler. Michael Wild é historiador e professor na Universidade de Humboldt, na Alemanha, e Catherine Himmler é sobrinha neta de Himmler. Pelo sobrenome vocês devem ter desconfiado do parentesco. O livro foi escrito a partir de cartas trocadas entre Himmler e sua esposa, Margaret Siegfried, ou Margaret, além de trechos de diário. Essa documentação foi encontrada em Israel anos após o fim da Segunda Guerra Mundial e foi disponibilizada há poucos anos. O livro usou como fontes cartas e trechos de diários que vão desde o primeiro encontro de Himmler com sua esposa, em 1927, até o fim da guerra, em 1945, e contém também trechos de diário da filha de Himmler, chamada Gudrun. Um dos motivos pelo qual essa documentação é considerada de grande valia é o fato de que, da alta cúpula do governo nazista, Himmler foi o único que deixou material desse tipo. O único outro que tinha algo era o Josef Goebbels, ministro da propaganda, mas os vários diários que o Goebbels escreveu foram feitos de forma planejada para serem usados no futuro como propaganda. Um diário que é escrito para ser mostrado ao mundo no futuro perde muito do potencial que ele tem, ou teria, para revelar mais nuances dos pensamentos e da vida privada do sujeito que escreveu. O Himmler não era qualquer um dentro da hierarquia nazista. Ele era um dos principais nomes do partido, possível sucessor de Hitler, diante de alguma eventualidade, nazista convicto e chefe da SS, que era em certa medida o bastião do fanatismo ideológico nazista, especialmente no campo de batalha. Tanto que durante muito tempo se defendeu o exército alemão, separando a Wehrmacht de um lado, que é o exército, que só teria cumprido ordens, da SS, um exército de fanáticos que cometia atrocidades e crueldades por acreditar naquilo. A coisa é muito mais complexa do que isso, mas ainda hoje há quem pense desse jeito. E Himmler era extremamente dedicado e leal a Hitler desde a década de 1920, além de ter sido um dos principais responsáveis pelo extermínio de judeus, ciganos e todos os outros grupos eliminados nos campos de extermínio nazistas. Num primeiro momento, as cartas parecem pouco reveladoras. Trocas de elogios, juras de amor, de saudade, material relacionado aos filhos, parece tudo meio banal. Só que há muita coisa a se tirar do conjunto da obra. A vida familiar de classe alta na época, a obsessão de Himmler pelo trabalho, e conforme a guerra avança, as mudanças que a política e a própria guerra causam dentro desse núcleo familiar. A esposa de Himmler, por exemplo, não era só uma dona de casa que não dava bola para o trabalho do marido. Ela mesma era uma nazista convicta, era filiada ao partido, cedia a casa para encontros de casais filiados ao partido, demonstrava entusiasmo no trabalho do marido e declarava em algumas cartas que era favorável à perseguição dos inimigos da Alemanha, demonstrando que os dois compartilhavam do racismo que fazia parte da base ideológica do partido. O livro intercala trechos das fontes com análises e explicações, seja sobre as fontes, seja sobre o contexto. Dado o número de fontes primárias que esse livro tem, para quem é ligado ao tema, quem estuda Alemanha nazista, crimes de guerra e etc., esse livro é uma novidade muito boa. E é bastante interessante principalmente para todo mundo que estuda ou se interessa pelo conceito de banalidade do mal, cunhado por Hannah Arendt. Ela cunhou esse termo após assistir o julgamento de Adolf Eichmann em Israel, enquanto refletia sobre como aquele homem, um dos responsáveis por um extermínio tecnicamente planejado de seres humanos, não ser um monstro, mas um homem comum. Quem lida com esse conceito e estuda o nazismo a partir dele, ou quer estudar isso, vai achar nesse livro muito material de trabalho. O link para a compra desse livro, como sempre, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Ah, e na descrição do vídeo eu vou deixar um link para que vocês possam ler em pdf a introdução desse livro. Espero que vocês tenham gostado da dica. Não se esqueçam de se inscrever no canal para que a gente possa continuar crescendo. e deem uma olhada também na nossa página do Apoia-se. Muito obrigado e até a próxima!